A questão 15, veja bem o pedido da questão, tá? A substituição do trecho, se for considerado por quando considerado, preservaria a coerência e a correção gramatical do texto. Antes de nós irmos ao texto, você já ouviu isso? Você já ouviu isso? Assim, ó. Cara, se eu passar no concurso... Aí chega o seu colega do lado... Peraí, se eu passar, eu chego o seu professor e falo assim, se você passar, quando você passar? Pô, realmente, não, não. Mudou o sentido? Mudou. Porque quando eu coloco se eu passar, eu coloco uma hipótese, uma condição, uma suposição ali, uma condição, e vai resultar numa hipótese, eu posso passar, eu posso não passar e tal. Se eu passar, eu coloco uma condição ali, uma hipótese. Quando eu coloco quando, eu estou afirmando que no tempo futuro isso vai acontecer e pronto. Eu coloco uma expectativa nisso, uma convicção de que aquilo vai acontecer. Mudou o sentido ou não mudou? Mudou. Agora vem cá, pro seu contexto, você está estudando pra caramba pro concurso, tá? Aí você, de repente, fala, no bate-papo, você fala, rapaz, se eu passar nesse concurso, alguém levanta e fala, não, não. Quando você passar, é incoerente falar quando você passar? Não. Seria incoerente se você não estivesse estudando. Aí seria incoerente. Concorda comigo? Mas, quando a pessoa coloca quando você passar, ela está mostrando que ela está concordando que você está estudando muito, e você merece passar. Isso é coerente com a argumentação. Concorda comigo? Exatamente isso que está acontecendo aqui. Olha só. Veja que a questão pede lógica, não pede mesmo sentido. Pede coerência. E a correção gramatical? Vamos lá. Por exemplo, um discurso pode receber esse comentário se for considerado superficial em relação a alguma coisa. Um discurso pode receber esse comentário quando considerado superficial. Eu simplesmente mudei daquilo que era uma condição, uma suposição, uma hipótese, para algo temporal. Mostrando aí o quando, marcando que isso vai acontecer. Adiante. É incoerente aqui? Não, não é incoerente. Há correção gramatical e permanece a coerência. É por isso que está certa a afirmação. Então, vamos lá. Obrigado.